Porque a gente muda de assunto agora para falar sobre a campanha da fraternidade. A Igreja Católica lançou ontem a campanha da fraternidade 2023 e pela terceira vez o tema principal da campanha é a fome. E as paróquias aqui de Três Lagoas pedem aí que os fiéis doem alimentos. A Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente sobre a campanha da fraternidade deste ano. Juntamente com o período da quaresma, a Igreja Católica lança também a campanha da fraternidade. E este ano o tema será a fome. Todos os anos é escolhido um tema diferente e a fome já foi tema em pelo menos três anos. Hoje eu vou estar conversando com o diácono Roberto Rabelati e ele vai estar explicando um pouco mais para a gente como vai estar funcionando esta campanha aqui em Três Lagoas. Então muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E esse tema ele já foi trabalhado em outros anos. Por que este ano novamente? Pois é, nós já trabalhamos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em três ocasiões realmente. Em 1975, em 1985 e novamente este ano. No ano de 2022 o Brasil voltou para o mapa da fome e isso sempre nos preocupa a todos nós. O tema não é basicamente um tema religioso, mas é sempre um tema humano. A fome pega a todos nós e o nosso planeta em geral. O Brasil é um país rico em alimentos e mais de 33 milhões de pessoas passam fome. Isso é um flagelo, uma vergonha. E para nós cristãos católicos é um momento de conversão, por isso trabalhar o tema durante essa nossa quarentena, o período da quaresma, para conversão. Tanto nível pessoal, eclesial com toda a igreja, mas também sócio-transformadora, transformar a sociedade a partir do tema. E como será desenvolvida a campanha aqui em Três Lagoas? Pois é, todas as paróquias de todo o país hoje lançaram oficialmente a campanha da fraternidade juntamente com a quarta-feira de cinzas. Todas as nossas paróquias, vou dizer em nível diocesano, as 10 cidades, as 15 paróquias que formam o território diocesano. E aqui em Três Lagoas, nós, em cada uma das paróquias, foi constituída uma comissão pastoral, uma comissão paroquial da campanha da fraternidade. E nós vamos mobilizar todo o conjunto católico para a gente discutir a dinâmica pastoral. É essa, é ver, iluminar pela palavra de Deus e o agir transformador. Então, todos vão ser convidados a trabalhar esse tema de conversão, que começa agora no período quaresmal, mas que se estende aí por todo o ano, por todo o período. E haverá alguma mobilização das paróquias, como, por exemplo, a arrecadação de alimento durante esse período? Pois é, na verdade, nós vamos intensificar. Já fazemos isso o tempo todo. A paróquia Nossa Senhora Aparecida tem a sala da caridade, onde ela já reúne os alimentos, enfim, as paróquias fazem a distribuição. Mas nós queremos muito mais do que isso, né? É lógico que, nesse período, intensificar isso. Mas nós queremos transformar a vida das pessoas. A gente sempre lembra Dom Helder Câmara, que dizia que, quando ele dava comida para uma pessoa, as pessoas falavam que ele era um bispo santo. Mas, quando ele questionava por que passam fome, o chamavam de comunista. Então, nós queremos isso. Queremos fomentar no coração das pessoas esse questionamento e desenvolver ações que possam transformar a vida das pessoas, a começar por cada um de nós, na nossa conversão pessoal, e, assim, mudar a realidade de todo o país. E quem quiser contribuir de alguma forma, como pode fazer isso? Nós temos, todos os anos, durante a quaresma, dentro da expectativa da campanha da fraternidade, sempre o Domingo de Ramos, é a coleta nacional da solidariedade. Essa coleta, parte fica para a diocese, parte vai para a CNBB, para apoiar projetos ligados à campanha da fraternidade de todos os anos. Então, quem quiser contribuir, acho que muito pela coleta da solidariedade, que desenvolve, só para ter uma ideia, em 2022, só a CNBB, fora a nossa diocese, investiu mais de 4 milhões em projetos em todo o país, inclusive aqui no Mato Grosso Sul, e os projetos desse ano ligados ao tema da fome. Muito obrigada, obrigada por estar esclarecendo, então, como vai estar funcionando a campanha da fraternidade aqui em Três Lagoas. Eu volto ao estúdio.